Fala galera, beleza? Jim Carignani virá mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, hoje vamos falar sobre Pro Players que tomaram VAC Bans ao vivo. Você do nada tá vendo aquela partida entre um time contra o outro de CSGO e do nada você vê que um Pro Player tomou aquele VAC, imagina, VAC Bans ao vivo. Eu sei que a primeira coisa que você deve vai fazer no chat, né, é escrever VAC, 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 que eu te conheço, né, mas bora ver as listas de jogadores que tomaram VAC Bans ao vivo. Bom, o primeiro jogador foi o Emilio, que jogava pelo time da Property, em que eles estavam jogando uma partida de melhor de três contra a Hellraiser, né, e ele acabou tomando VAC. Confere aí. O que? No way, that's not, that. We'll assume that that's like some sort of error for now until we get any other confirmation that is really funny. I've been casting Global Offensive for a while. This is a first. But yeah, that's a first. No way, that can't possibly be true. Spiritfire's set, let's not jump to any conclusions, because that system is not flawless, although it's, you know, we'll see. Paws coming in here. O próximo é o Flex, que jogava pelo time da ESP, e eles estavam ganhando de 8 a 2. Ele estava jogando na ECEIA, que é um servidor privado, tipo o Gamers Club. E, bom, ele estava jogando de forma ilegal, né, usando algum tipo de trapaça, e ele acabou tomando ban da ECEIA. And that's going to be it, so 8 to 2 is going to be your scoreline, and we are coming live into the 11th round now, as it is going to be a full buy from the CT side of Grandpa Berets. Yeah, and we're going to have to see them, you know, they need to start getting some ame- Some ame- What? Flex. Whoa. Um. So that explains a lot, I guess. So that must be the leg out. Um, so Flex, has been banned on ECEIA for cheating. For cheating. Okay, so, um... O próximo jogador é o Kelly, que ele jogava na LDLC, quando ele fez esse incrível lance. Kelly, against Pasha, the two players, who stepped up phenomenally for their side, Pasha. I can't believe what I'm going to sing right here. Oh, Kelly! Get out of here! Kelly! Get out of here! It killed the final kill in that round! So, he went to Titan, another organization. You don't know exactly what he did on the DLC, he was using a cheat, but they discovered, after Valve, that he was using a cheat when he was playing Titan. Now you'll see the reaction of the screen when he discovered that Kelly won't win. What? What? I'm going to check. Seriously? No. Seriously? No. Seriously? No. I don't trust that. Seriously? No. 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 No, but... No. No, but... No, I think it's fake. Okay. Kelly isn't cheating, man. No. Daniel. No. E aí, f***, o que é isso? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo já sabe o que fazer, não esqueça de deixar seu gostei e de seguir aqui o canal, então é isso galera, valeu, falou e até a próxima e fui!